Olha aí, será que tem alguma coisa aí dentro, pessoal? E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Zoom Drone. Tem vezes que eu fico olhando para esses fios e fico imaginando como será que passa energia dentro desse fio. Mas é claro que eu não penso isso. É para distrair, pessoal. Brincadeiras à partes. Vamos fazer o nosso voo aqui bem legal. Hoje está um dia bem ensolarado, um dia bem quente. Aqui estou fazendo o voo novamente dentro do carro aqui com o ar-condicionado ligado. Porque se fazer o voo no calor, o óculos da DJI embaça bastante. Inclusive, vou até limpar ele aqui um pouquinho. Deixa eu ajeitar ele aqui. Ele está muito embaçado. Geralmente, para voar com esse óculos, você tem que usar em um lugar bem ventilado. Onde estiver muito calor, acaba embaçando a lente e dificultando um pouco o voo. Pronto, vamos lá. Aqui, o pessoal está andando aqui, a mulher com guarda-chuva ali. O sol está quente demais. Pensa no lugar que está quente hoje. Olha que legal. Vamos chegar aqui naquela caixa d'água ali. Vamos bisbilhotar, ver o que tem naquela caixa d'água. Vamos ver se tem água ali, o que tem. Vamos passar aqui perto dos fios. Olha os carros passando ali em cima. Tem uma árvore aqui do lado. Nossa, essa árvore aí tem um formato de árvore de Natal. Olha que legal. É um formato parecido. É só colocar os pisca aí e ficar em clima de Natal. Aqui em cima tem um urubu, cara. Aqui em cima do poço. Vamos aqui dar uma olhadinha. Vamos ver se ele... Ih, caramba, voou. Oh, danado, voou. Vamos deixar ele para lá. Olha o voo rasante ali em urubu. No seu voo. Vamos ali naquela caixa d'água, pessoal. Vamos passar aqui bem baixinho aqui. Olha aí, tem uma árvore aqui. Outro pé de manga. Engraçado, todos os nossos vídeos sempre a gente sobrevoa perto de um pé de manga. Será que eu gosto de manga? É, manga é bom, cara. Um suquinho de manga aí nesse calor aí é bom demais. Olha aí, é uma caixa d'água aí. Aparentemente, cara, parece que ela está aberta. Olha lá em cima. Tem um urubu voando lá em cima, cara. Nossa, que legal. Vamos aqui chegar perto da caixa d'água aqui. Olha aí. Será que tem alguma coisa aí dentro, pessoal? É se ela está aberta mesmo, hein? Vou fazer aqui um girozinho. É uma caixa d'água até que grande, cara. Ué, mas por que será que essa caixa está aberta? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Vamos chegar bem pertinho. Vamos ver aí o que que... Será que ele ia abrir essa caixa aí e deixar ela aberta? Ou estão fazendo alguma limpeza? Deixa eu aproximar aqui com cuidado. É, está aberta. Nossa, é grande a caixa d'água, hein? Olhando de lado assim, dá para ver que ela é grande, mas em cima a gente percebe que ela é imensa, hein? Vamos ver se chega aqui pertinho. Está meio escuro ali embaixo. Tem um cano aqui, parece. Tem um cano que está até enferrujado ali. Não sei não, hein? Se tem água aí dentro. Olha o cano aí, um cano bem grande. Pode ser que esteja inativado essa caixa aí. Chego um pouquinho mais para frente aqui. Acho que não tem água, não. Agora só o perigo aí é chover e juntar água, né? E fazer os criatórios aí dos bichos da dengue, dos mosquitos da dengue. Uma tampa grande, cara. Eu vou subir aqui um pouquinho aqui para vocês verem a imensidão aí da caixa aí. Uma caixa enorme, caramba. Eu achava que era grande, mas olhando para o cima assim, hein? Agora engraçado, hein? Essa tampa aí aberta aí. Esquisita, hein? Às vezes pode ser que eles estão fazendo manutenção. Olha as casinhas aí, que legal. Vamos aqui fazer um rolezinho. Estamos em Euclides da Cunha. Olha aí. É grande, grande. O vento eu acho que não tirou essa tampa não, porque essa tampa é de cimento, né? E deve ser impossível. Olha o tamanho da cidade aí, ó. Ali ao fundo tem um cemitério. Tem uma igrejinha do lado esquerdo. Muito dez, cara, essa cidade aí. Quando eu vim de São Paulo, a primeira cidade que eu vim morar foi aqui, em Euclides da Cunha. Euclides da Cunha fica a 208 quilômetros aí de Feira de Santana. Uma cidade bem bacana, bem legal. Aproveitando aí, pessoal, se você ainda não for inscrito, tá? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, viu? Ficarei muito grato. E também segue a gente lá nas redes sociais. Tem o Instagram aí, tem o Facebook, tá? Você sempre acompanhar aí as novidades do nosso canal. Essa antena aqui, ó. Cheio de antena ali. Esquisito essa antena, é diferente. Olha aí os carros aí. Que legal. Uma cidade bem desenvolvida. Aqui você encontra de tudo. Tá legal. Eu fiz um vídeo aqui nessa praça aqui, ó. O vídeo de Natal. Foi bem legal, tá? A cidade... A praça toda decorada. O pessoal tudo em clima de festa. Essa cidade aqui, ela é muito legal. Porque todo final do dia, o pessoal se reúne, a galerinha aí, tá? Com carro de som. Tem uma pizza aqui top. Você pode tomar um sorvete aí. Namorar. Fazer muitas coisas aí. Uma praça bem movimentada. Fazer sua curtição aí. Tomar uma cervejinha. Bem legal, cara. Essa praça aqui. Olha aí, ó. Que show de bola, hein? Tem uma piscininha ali na frente. E o pessoal aí caminhando. Bora mostrar mais pra vocês aqui. Vamos aqui pelo centro aqui. Olha as árvores aí. Toda podada. Vou baixar aqui mais um pouquinho. Vou mostrar essa árvore melhor pra vocês aqui, ó. Notou pra essa árvore? Tem uma estrela ali, ó. Olha, é uma árvore grande, cara. Deu um vento aí. Não sei se eu comentei nos outros vídeos. Deu um vento que derrubou essa árvore. Chegou a derrubar ela. Os pássaros ali voando. É dez, cara. Aqui de noite. Fica bem legal aí. A decoração. Show de bola. Tá aqui das cidades aqui próximas onde eu moro. Acho que a cidade que teve uma decoração mais legal aí, né? Foi a Diopolis da Cunha. A cidade aqui investe bastante, assim. Se preocupa, na verdade, né? Em decorar a cidade, as praças. Muito dez. E de noite que é o legal, né? De noite fica aquela iluminação. Chama a atenção de todo mundo que passa aqui na região. Muito dez, cara. Eu sinto muita falta dessa cidade aí. Eu gosto muito daqui. É legal. Aqui tem um bazinho também. A princesinha, o pessoal aí. Fica aí na esquina aí. Tomando uma cervejinha. Comendo uns petisco. Uma choperia aí. Bem conhecida aqui da região. E aqui é o centro da cidade. Tem as lojas aí. Olha que legal. Eu fico admirado com o formato dessas árvores aí. O pessoal corta direitinho. Dez, cara. E de noite, quando você passa aqui, ó. Fica uma fileira de luzes nessas árvores aí. É a cidade toda enfeitada, hein? Esse horário e as lojas estão fechadas. Hoje é domingo, né? Na verdade. Olha essa antena aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Você já viu uma antena dessa por baixo, né? Nunca viu ela por cima. Vou chegar aqui bem pertinho. Vou me aproximando aqui. Quero mostrar pra vocês. Olha que legal, hein? Tá até pra fazer manutenção aí. A gente pode até ver se tem alguma irregularidade aí. Será que estão mandando um sinal aí tudo certinho? Vamos dar uma verificada? Brincadeira. Não tem como a gente ver isso. Olha que legal, cara. Esse giro é show de bola. Vamos fazer um girozinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Olha que bacana aí. Um monte de antena. Na verdade é uma torre, né? Cheio de antena. Em cima também tem outra antena aí, né? Não sei se é algum para-raio. Deve ser, né? Vou me aproximar aqui mais pra vocês verem aqui. Vocês olham lá de baixo, né? Não faz ideia exatamente do que tem aqui em cima. Olha. Se a pessoa se aproxima mais aqui, se for um técnico usando um drone, o cara consegue até ver se tem algum cabo desconectado ou alguma coisa do tipo. Cara, mas essa antena deve ser alta, hein? Pra subir aqui tem que ter coragem pra caramba, hein? Show de bola, hein, pessoal? Eu vou mostrar aqui por cima aqui pra vocês. Olha só. É alta, hein? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Deixa eu levantar um pouquinho o voo aqui. Cara, é alta, hein? Muito alta. O cara tem que ter coragem em ficar aqui em cima aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos subir mais um pouco. Opa, vou... Olha aí. Bem alta, cara, essa antena. Engraçado são esses... Essas outras antenas que ficam assim ao redor, né? Olha que interessante, né, cara? Eu olhava de baixo assim, não entendia muito bem. Mas é show de bola, hein? Olha aí, ó. Euclides da Cunha. Hoje é domingo, né? A cidade tá parada, né? Só vê alguns carros aí, algumas pessoas andando. Mas durante o dia tem bastante gente aí circulando. Então, o comércio aqui é bem movimentado. Cara, muito 10. Olha lá o cemitério. Ali na frente tem uma igreja católica, cara. Essa igreja aqui, ela passou por uma reforma. Bem bonita tá o formato dela. Olha que legal. Um formato bem diferente. Diferente dos formatos que a gente costuma ver nas igrejas. Olha que legal. É bem bacana aí. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho aqui. Vamos se aproximar. Olha, eu tenho um pé de coqueiro. Cara, eu não tenho sorte. Quando eu chego perto desses pés de coqueiro aí... Na verdade é palmeira, né? Palmeira parece pra caramba com o pé de coqueiro. Eu sempre perco o sinal, cara. Deixa eu tentar baixar aqui. É de onde eu estou aqui. O sinal tá bem estralando aqui. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar direito. Não. Vou ter que voltar aqui. Infelizmente, eu acho que tem alguma casa. Algum comércio. Alguma... Alguma casa alta, né? Que na verdade faz com que perde o sinal. Né? Olha só. Vamos aqui avançar mais pra frente. Aqui me parece. Isso aqui é uma escola. É uma escola. Tem uma quadra ali bem legal. Do lado direito. Do lado esquerdo aqui. Eu acho que já era. Aposentário. Mas a quadra do lado direito tá até que... Dá até pra bater uma bolinha aí. Muito dez, cara. Euclides da Cunha. Hoje é domingo, né? Como eu falei, né? Não tem movimento aqui na cidade. Mas... Estamos aí. Fazendo um voozinho bem legal. E mostrar pra vocês. Ó. Eu tô aqui nessa estrada aqui, ó. Essa estrada já tá ficando conhecida. No ar-condicionado aí. É... Pra fazer voo com óculos. É... Soa muito, né? Que nem eu falei. Mas... Tem que tá no ar-condicionado mesmo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vamos chegando aqui ao fim do vídeo. Deixa aquele like, tá? Se você não for inscrito, você... Peço que você se inscreva aí. Dá uma força pro nosso canal. Esse é o canal Zoom Drone. Segue a gente lá também nas redes sociais. Instagram, Facebook. Tá? Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. Valeu. E até mais. Fui. 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 Tchau, tchau.